canal literamate raciocínio lógico matemático no ar com vocês professor evandro feira e wesson questões de raciocínio lógico matemático e matemática básica hoje a gente vem com uma bateria de questões de raciocínio lógico e matemática básica também junto aí tudo questão tudo questões tudo aí questões de concursos públicos está estudando o concurso tanto a matemática básica comprar raciocínio lógico seu concurso então aqui ó eis aqui uma chave que são essas questões vamos resolver é com vários tipos de assuntos diferentes uma bateria mesmo bacana pra você se aprimorar mais ainda para a sua prova então desde já a gente pede se inscreva no canal deixe o like compartilha e vamos resolver essas questões primeira questão de seguinte uma instituição pública de ensino oferecer um curso gratuito para um concurso público discurso foram oferecidas disciplinas de matemática português e informática e cada pessoa poderia se inscrever somente em uma dessas disciplinas após a finalização de todas as inscrições constatou-se que 107 pessoas se escreveram em matemática ou informática 74 pessoas escreveram em português ou matemática 91 pessoas escreveram em português ou informática dessa forma o total de pessoas escritas nesse curso é igual a então ele quer saber o total de pessoas escritas no curso ou seja quando se inscrever em matemática quantas em português e quantas em informática aí se você tentar fazer por conjuntos né vai ficar muito 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 difícil porque porque ele dá intercessão de uma disciplina com a outra matemática informática matemática ou português ou informática mas não dá a intercessão dos três né e ele que é o que o total de pessoas como nós podemos fazer aqui nós podemos é reescrever reescrever cada afirmativa aqui como forma de equação então só a primeira matemática ou informática se eu somar a matemática ou a informática dessa primeira assertiva aqui eu vou ter 107 pessoas se inscreveram ou uma da matemática ou na informática a gente não sabe o número exato escreveu sua matemática ou informática na segunda afirmativa fala que quatro pessoas foram escritas em português ou matemática então português matemática da 74 pessoas e na terceira português ou informática vai dar 91 pessoas nós temos aí um pequeno sistema hoje nós onde a gente pode observar o que a agência a matemática o m passando duas vezes o p o duas vezes o e duas vezes pode fazer um somatório aqui ó o que vai acontecer eu tenho 2 m né 2 matemática mas ó 2 p que é duas vezes português e português mas dois e que o que o pessoal que foi escrito na informática somando somando esses números sete mais quatro mas eu vou ter 12 subi um um mais nove dá 10 mais 7 dá 17 sobe um um mais um dois então somatório aqui da 200 e 72 só acontece ele quer o número de pessoas inscritas nesse curso então ele quer uma pessoa de matemática o número de pessoas português e o número de pessoas que foi escrita informática então nós podemos aqui fazer uma simplificação por 2 porque nós temos todos os números pares né e se eu dividir aqui ó 2m 2 por 2 vai sobrar quem só o m dividir 2 por 2 só sobra só o p simplificando aqui ó 2 por 2 sobra só o i vai ficar m mais p mais i matemática mais português mais informática igual a 272 por 2 então vamos lá vamos dividir 272 por 22 2 por 2 dá 1 v2 2 para 2 nada abaixo 7 7 por 2 dá 3 3 vezes 2 6 para 7 1 abaixo 2 12 por 2 6 6 6 vezes 2 12 para 12 nada eu vou ter 136 pessoas inscritas porque ele quer o total de pessoas inscritas nesse curso então eu tenho aqui m né uns inscritos em matemática mais os inscritos em português mais o inscritos em informática vai ser igual a 136 gabarito letra é de evandro e aqui te resolve a primeira questão já vamos para a segunda sem perda de tempo uma questão de sequência lógica do ponto de vista lógico a palavra que completa a sequência pacata perene piriti até outra assim né que a palavra que ele quer e porco é e aí nós temos as opções é pouco pouco né porque tem acento não pode ser pouco a top pinhata polenta pedaço e paraná vamos lá vamos analisar aqui todos começam com o p ok a segunda letra de cada cada palavra olha aqui ó a primeira pacata é a perene é piriti é i porco é u então a segunda daqui tem que ser o o né então nós estamos entre o pocoto e o polenta termina com a Então, gabarito, letra A. Então, aqui, Pocoto, completa a nossa sequência, letra A de amor. Vamos para a próxima questão. Diante de mais uma questão de sequência. Agora, aqui, um pouquinho mais atenção. Na sequência, Dó, Ré, Mi, Ré, Dó, Ré, ponto, ponto, ponto. O vigésimo termo é... Então, aqui, ele não está seguindo religiosamente as... Como é que se chama? As notas do violão, né? Então, se é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, não tem. Então, aqui, tem Dó, Ré, Mi, Ré, Dó, Ré. Como é que você vai fazer isso aqui? Ele quer o vigésimo termo. Nós temos aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito, nove, dez. Então, falta aqui o décimo primeiro, décimo segundo, décimo terceiro, décimo quarto, décimo quinto, décimo sexto, décimo sétimo, o oitavo, décimo nono, o vigésimo é esse aqui. Então, ele quer esse termo aqui. Então, a gente tem que ver como a sequência está se repetindo. Então, ó, eu tenho aqui, Dó, Ré, Mi, Ré, opa, Dó de novo. Então, ele começa em Dó e termina em Ré. Aí vem Dó, Ré, Mi, Ré. Aí termina aqui. Aí começa de novo em Dó, Ré. Então, se eu tenho Dó, Ré, eu vou Mi, eu vou Ré de novo, porque é Dó, Ré, Mi, Ré. Dó, Ré, Mi, Ré. Então, Dó, aqui no final, Dó, Ré, Mi, Ré. Aí eu vou de novo. Dó, Ré, Mi, Ré. Lá embaixo, Dó, Ré, Mi, Ré, Ré é o vigésimo termo da sequência, gabarito letra B de Brasil. Então, é uma questão bem tranquila, só pede um pouco de atenção. Basta você separar aqui a sequência que se repete, Dó, Ré, Mi, Ré. Dó, Ré, Mi, Ré. Aí tem o Dó, Ré, vai completar com Mi, Ré e vai continuar. Dó, Ré, Mi, Ré. Dó, Ré, Mi, Ré é o vigésimo termo, gabarito letra B. Adiante aqui. Questão número 4. A contrapositiva da afirmação. Se uma figura é um retângulo, Então, essa figura é um quadrilátero, será dada por... Então, o que é contrapositiva, Evandro? Contrapositiva é... Eu negar dessa proposição composta, eu vou negar as duas e vou invertê-la. Invertê-la negando, mantendo-se então. Então, tudo que vier antes do então é a primeira proposição. E o que vier após do então é a segunda. Então, eu vou negar as duas e vou inverter, mantendo-se então. Então, vamos para a segunda. Então, essa figura é um quadrilátero. Nega? Vai ficar... Se... Se essa ou se uma... Isso não vai fazer diferença aqui, não. Então, vou botar aqui, se essa... Porque eu estou vendo ali as opções, está se uma, se uma, né? Mas vou fazer conforme está a proposição aqui no enunciado. Se essa figura... Nega? É um quadrilátero? Não. Não. É... Um... Quadrilátero. Então, agora eu vou negar primeiro e jogar para a segunda. Proposição, está certo? Vamos mudar ela de lugar. Uma figura é um retângulo. Então, uma figura não, estou negando, não é um retângulo. Então, isso aqui é a contrapositiva. Retângulo nega, nega e inverte as posições das duas proposições, mantendo-se então. Então, essa figura não é um quadrilátero. Vamos lá. Primeira. Essa figura é um quadrilátero. Aqui, ó. Atraso de vida. Você risca. Não serve. Não está negando. É... A segunda. Se uma figura não é um retângulo, né? Se uma figura não é um quadrilátero. Aqui, ele misturou. Ele... Na verdade, ele negou a primeira e manteve. E a conta positiva tem que negar e inverter a ordem. Atraso de vida. Você risca. Letra C. Se uma figura é um retângulo. Mas ele fala se essa ou se uma, né? Figura não é um quadrilátero. O que ele fez? Se uma figura é um retângulo, ele manteve lá em cima. Se uma figura é um retângulo. Então, ele nem negou, nem inverteu. Atraso de vida. O que restou? Se uma figura não é um quadrilátero. Perfeito. Inverteu aqui, ó. Trouxe para o início. Então, essa figura não é um retângulo. Inverteu a primeira, jogou para a segunda. Essa é a conta positiva. Gabarito. Letra D de Deus. E sigamos aí. Então, você, mais uma vez que chegou, chegou aqui agora, que está ali no começo. Não se esquece de se inscrever no nosso canal. Dá o like. Isso ajuda muito o nosso trabalho. E pode compartilhar aí à vontade, né? Esse link para que mais pessoas possam estar estudando com a gente. E estar estudando com você. Tá bom? Vamos para a quinta questão. A negação da proposição composta. Se possuo um emprego, então tem o carro. É dada por? Então, agora ele quer a negação. Negação de quem? Do conectivo C, então. Como que eu nego C, então? Então, ó. Negação. Do C, então. Você vai utilizar o seguinte bizu, macete. Vai usar o mané. Mantém a primeira. E nega a segunda. Mantém a primeira, ó. Mantém a primeira. E nega. Vou botar aqui um tio aqui. Negação. E nega a segunda. Então, mantém na primeira. Se possuo um emprego, então eu vou continuar. Possuo. Um. Emprego. Mantém e nega. Então, o C, então, a gente vai fazer a negação com o conectivo E. Mantém e nega. E tem um carro. 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 Prontinho. Está negada a proposição. Possuo um emprego. A letra A, ele começou com possuo um carro. Então, ele aqui, não. Ele, ele, na verdade, ele trouxe a segunda proposição para o início, né? Que é ter um carro. Mas a segunda tem que ser negada, tem que ficar lá. E não trazer para o início. Atraso de vida. Possuo um carro. Ele fez de novo a mesma coisa. Né? Ele pegou, possuo um emprego. Ele misturou. Foi tudo. Não dá certo. Atraso de vida. Tem que ser fiel à proposição, à sentença que foi dada. Não possuo um emprego. Se é para manter, ele botou, possuo um emprego. Ele botou, não possuo um emprego. Ele negou. Então, não é para negar. É para manter. Atraso de vida. Errado também. Letra D. Não possuo um emprego. É para manter. Mantém e negar. Então, ele fez o quê? Não possuo. Ele negou de novo. Letra E. Possuo um emprego. Ok. Manteve. E. Conectivo E. Não tem um carro. Negou. Gabarito. Letra E. De Evandro. Novamente. Bem tranquilinha. Só tem atenção que você não erra. Letra E. É o gabarito. Vamos para a próxima questão. Que quem estuda não pode perder tempo. Questão 6. A empresa AVZ Limitada tem uma dívida de R$ 1.000,00, que deverá ser paga com juros de 8% AM, quer dizer, ao mês, pelo regime de juros simples. Essa dívida será paga em dois meses? Quanto de juros será pago pela empresa? Mais uma vez aí, se está chegando agora no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho, deixe o seu like aí para mudar o nosso trabalho. Comenta se está achando, se está gostando, se as questões são bacanas, se é isso mesmo que você é para o concurso. Ou também, se você quer mais questões de matemática básica, mais raciocínio lógico, deixe nos comentários aí. E vamos que vamos, porque aqui a gente não vai perder tempo. É só resolvendo questões de concurso. Então, aqui estamos diante de uma questão de juros simples. Então, a gente vai organizar aqui, vamos ter que saber quem é o jota de juros, quem é o capital, quem é a taxa, quem é o tempo. Ele fala o quê? Ele quer o quê? Quanto de juros? Já sei que os juros eu não sei. Tem uma dívida de R$1.000,00. A dívida de R$1.000,00 é o capital, né? A dívida é o capital. Pode estar a dívida, o capital, o investimento. A ser paga com juros de 8% a M. Então, aqui, esse 8% a M é a taxa, porque a taxa sempre está por cento. Então, 8% ao mês. E essa dívida se ela paga em dois meses. Então, também o tempo está em meses. Dois meses. Então, vou agora a fórmula mágica. J é igual a CIT, né? Que quer dizer o quê? Juros é igual a capital, taxa vezes tempo. Que é um juros? Não sei. Que é o capital? R$1.000,00. Está ali, ó. Vezes a taxa, 8%. 8%. Vezes o tempo, que é o tempo. Dois meses. Taxa e tempo, mesma unidade de tempo. Então, está beleza. Está ok. Então, aqui, o que você vai fazer? Você já pode simplificar. Cortar dois zeros de baixo com dois zeros de cima. O que vai restar ali? Juros é igual a 10 vezes 8, que é 80. Vezes 2 do dobro, R$160,00. Ele quer saber quanto de juros. R$160,00. Gabarito, letra B de Brasil. Muito tranquilo, né? Muito tranquilo. Resolvendo aqui no nosso canal do Teramate. Mais uma questão de juros simples, né? Que com certeza cai muito em prova de concurso público. Adiante. Questão 7 agora. No ano de 2014, o dia 1º de janeiro caiu em uma quarta feita. Então, vamos destacar aqui. Primeiro, opa, quase que eu... 1º de janeiro, quase que eu apago. Calma, quarta feira. Olha que coisa louca. Em o reino distante, o rei acha que aos domingos... Não é aos não, tá? É os domingos. São inúteis porque a população não trabalha. Então, decretou que em todo o ano de 2014, os domingos serão eliminados do Caliandário. Olha aqui, rei. Esse rei aqui não é nem um povo cristão, né? Ele não quer domingo no Caliandário. Assim, nesse reino em 2014, o dia seguinte, a cada sábado, será a segunda-feira. O rei feira o aniversário dia 17 de fevereiro. No novo Caliandário real, o dia de aniversário do rei feira uma... Vamos lá. Então, vamos entender primeiro aqui uma coisa, né? Entender assim, relembrar. Janeiro tem 31 dias. E nesse caso de fevereiro aqui, 17, porque é o dia de aniversário do rei, né? Ele quer saber. Ele fala que dia 1º de janeiro, que é uma quarta. Então, vamos lá. Vamos organizar aqui. Então, eu tenho que a quarta é dia 1º. Como não tem domingo, a semana do rei foi de 6 dias, né? Então, ele vai ficar... Quando é a outra quarta? 1 mais 7, 8, né? Não. Aí, no caso, 1 mais 6, 7. Então, a outra quarta é dia 7. Aí, a outra quarta, em vez de somar 7 mais 7, não. Porque a semana do rei tem 6 dias. 7 mais 6 dá 13. A outra quarta, 13 mais 6, 19. A outra quarta, 19 mais 6, 25. Estou aqui em janeiro, mas estou em 25 já, né? Então, vamos lá. Vamos só organizar aqui a quinta, né? Quinta, sexta, sábado. Ele não quer domingo no calendário, então, segunda. Vamos lá. Se quarta é 25, quinta é 26, janeiro. Sexta é 27, sábado é 28. Domingo não tem, então, segundo é 29. A terça-feira vai ser dia 30. Aí, vamos ter quarta de novo, ó. 31. Quarta é 31, né? E quinta é dia 1º de fevereiro. Pronto. Entramos em fevereiro. Se quinta é 1º, e a semana são de 6 dias, 1 com 6 dá 7. Então, a quinta vai ser dia 7 de fevereiro. 7 mais 6 dá 13. 13 de fevereiro. Então, chegamos lá, né? Se 13 de fevereiro é quinta, 14 de fevereiro é sexta. 15 de fevereiro é sábado. Não tem calendário, não tem domingo, calendário do rei. Então, dia 16, não pode ser domingo. 16 é segunda. E, opa, 17, o aniversário do rei passa a ser no calendário da realeza, na famosa terça-feira, gabarito letra B, de rei bobão. Entendeu? Então, aqui, a gente só ter esse entendimento, que a semana da realeza aqui, né? Que o rei montou o calendário é de 6 dias, não de 7. Então, a gente pega ali o 1º, o 4º, vai somando com 6, com 6, com 6, né? Chama 25 ali. No caso, podia ter além, né? 25, com 6, é 31, né? Aí, aí, ele é direto. Que aí, o dia 1º, já é o dia seguinte, é quinta-feira, né? Aí, quinta é 1º, quinta é 7, 1, com 6, né? 7, com 6, é 13. 13, então, 14, sexta, 15, sábado. 16, não pode ter domingo, que ele eliminou domingo. Então, 16, segunda, 17, terça-feira, gabarito letra B. Próxima questão. Questão 8. Uma área em uma universidade dispõe de 100 professores. Vou marcar aqui. 100 professores. Os professores são mestres ou doutores? Então, não tem outra, gente. Só pode ter mestre ou doutor. Tá? Não tem só graduado, não tem só com especialização. Tem que ser mestre ou doutor. Contratados em regime de dedicação exclusiva ou parcial. Atualmente, existem 35 professores com dedicação exclusiva, 40 doutores em regime parcial e 45 mestres. É que ele não fala, mas fala que são mestres. Qual é a pergunta? Quantos são os doutores com dedicação exclusiva? Então, ele quer saber o número de doutores, professor doutor, que tem dedicação exclusiva. Então, nós temos o autor daqui. Ele dispõe, ó, a universidade de 100 professores. 100. Beleza? Eu já posso eliminar aqui antes de 45. Por quê? Porque eles são mestres. Ele quer saber doutores, ó. Quer doutores. Mestre não quer. Só o mestre não serve. Então, 100 menos 45 vai dar 55. Beleza? Ele fala, antes ali dos mestres, ó, que 40 doutores têm 40 doutores em regime parcial. E a pergunta é quantos doutores com dedicação exclusiva? Então, parcial não serve. Tem que ser exclusivo. Então, se tem 40 em regime parcial, eu vou eliminar. 55 menos 40. Eu vou ter aqui 15, que no caso são os doutores, né, são os doutores em dedicação exclusiva. Por quê? Porque 40 são os doutores em regime parcial. A gente viu aqui, ó. Então, já falou do doutor em regime parcial. Então, já retirei os que são regime parcial. Se é doutor ou é regime parcial ou é dedicação exclusiva. Tirei 40 dos parciais. Tirei 45 dos mestres, chamaram 15, professor Evandro. E aqueles 35 professores ali com dedicação exclusiva? Ué, quem são doutores? Do restante, com certeza, não são doutores. Pode ser mestre de dedicação exclusiva, né? Porque ele falou ali 45 mestres, não falou o que eram. Então, com certeza, dedicação exclusiva. Nós temos 15 doutores. Gabarito, letra D de doutor. E D de deixe o seu like. Se inscreva, não. Acabou ainda, mas o F não se inscreveu, não custa nada. Só clicar em inscrever-se. Não precisa pagar nada. Não precisa fazer cadastro. É bem rapidinho. Esse botãozinho aí, que está vermelho. E inscrever-se. Ou no seu celular, ou no seu computador, ou no seu tablet. Beleza? Vai no joinha, deixa o like. Para que mais pessoas conheçam o nosso canal. E fica ligadinho, ativando o sininho. Para poder você ser notificado das novidades. Nosso canal. Beleza? Vamos para a questão 9. Considere a afirmação. Ronaldo foi de ônibus e não usou o celular. A megatão dessa afirmação. Então, olha só. De cara aqui, eu tenho o conectivo E. Eu vou negar como? Vou negar com o OU. Então, de cara, a letra A. Ronaldo foi de ônibus E. Ele não nega E com E. A letra A você pode descartar, porque é atraso de vida. A letra B. Ronaldo não foi de ônibus E. Olha aqui. Não se nega E com E. Se nega... Vamos negar com OU. B, atraso de vida. A letra C. Ronaldo foi de ônibus E. Não se nega E com E. Então, já eliminamos 3 aqui. O E eu nego com OU. E a letra D. Nós temos o OU. E a letra E. Temos o OU também. Então, nego o E com OU e nega as duas. Ronaldo foi de ônibus. Então, vai ficar... Ronaldo não foi de ônibus. Eu já posso enxergar essa opção aqui? A letra D. Ronaldo foi de ônibus. Ele não negou. Sobrou a letra E. Então, Ronaldo não foi de ônibus. Ou nega a segunda. Não usou o celular. Pode tirar o não daqui. Negar o não é dizer um sim? Então, usou ou usou o celular. Conforme a letra E. Ou usou o celular. Então, gabarito Ed Evandro. Uma questão bem tranquila. Nível fácil. Não pode errar a sua prova. Vamos para a questão 10. Questão 10 é bacana. Olha que bateria de questão bacana, hein? Então, vamos que vamos. A Guerra dos Mil Dias foi uma guerra civil que aconteceu na Colômbia. Tendo começado no ano de 1899. Um pouquinho de história aqui no nosso canal. Considerando que o conflito tenha durado exatamente mil dias. Ele está considerando que o conflito tenha durado exatamente mil dias. É possível concluir apenas com as informações fornecidas que seu término, Aí, letra A. Ocorreu certamente no ano de 1901. B. Pode ter ocorrido no ano de 1901 ou 1902. 1902 é o ano de fundação do meu time, o Fluminense. C. Ocorreu certamente no ano de 1903. E D. Ocorreu certamente no ano de 1902. Vamos lá. Vamos primeiro organizar aqui. Ele fala que o conflito, a Guerra dos Mil Dias, Tendo começado, foi uma guerra tendo começado no ano de 2000. Ou 2000. De 1899. Então aqui eu tenho 1899. Esse ano, como não é bissexto, ele tem 365 dias. Tá. E se ele fala que a Guerra durou mil dias, exatamente, Então, claro que não acabou em 1899. Nem tem opção pra isso. Aí a gente vai pra 1900. Próximo ano. 1900, como é um ano terminado em 0000, É múltiplo de quatro, é um ano bissexto. Se é bissexto, é um ano que tem 366 dias. E ao mesmo tempo, você que no olho ali, somando, não dá mil dias. Vai dar a fé de seis e pouquinhos. Então, essa guerra avançou. E é tanto que também não tem opção de 1900. Então, vamos a 1901. 1901 não é bissexto. Não tem 365 dias. Podemos começar a somar já, né? 5 mais 5, 10. Mais 6, 16. Sobe 1. 6 vezes 3, 18. 1, 19. Sobe 1. 3 vezes 3, 9. 1, 10. Aí você fala, uau! 1.096 dias. Acabou em 1901, com certeza. Aí você vai errar. Por quê? Porque ele fala que iniciou no ano de 1899. Mas ele não fala se foi no dia 1º de janeiro, ou se foi no dia 31 de dezembro. Então, não há uma data específica aqui, correta, né? Ele sabe que foi nesse ano. Beleza? Então, eu fiz a conta que é partir do princípio que começou no dia 1º de janeiro de 1899. Para quê? Para eu contar esses dias ali. Porque eu não sei se foi em setembro, se foi em julho, se foi em dezembro, se foi em março, se foi em agosto. Então, eu contei ali, pelo menos em 1º de janeiro, a partir daí pode ter acontecido a guerra. Então, 1.096 dias. Ele fala, durou exatamente 1.000 dias. Eu não posso cravar que durou, que terminou em 1901. Por quê? Digamos, se a guerra, se a guerra tiver começado em, sei lá, em julho, agosto, setembro, eu já vou perder aí, ó, 6 meses, 7 meses, né? 7 vezes 3, 30, né? Vou ter aí 270, vai baixar de 1.000. Então, eu não posso ter certeza. Eu tenho aqui 96 dias sobressalentes. 96 dias dá mais ou menos, aproximadamente, ó, 3 meses. Evandro, e se tiver começado em outubro, novembro, dezembro? Pois é. Não podemos garantir que terminou em 1901. Eu posso garantir o seguinte. Garantir o seguinte. Que ela pode sim ter terminado em 1901, ou aí sim não passa de 1902. Por quê? Porque se ele começou em setembro, outubro, final do mês, final do ano ali, ele não completou mil dias, faltam alguns meses, né? E aí, ele vai entrar em 1902. Evandro, se começou em junho, por exemplo, ué, eu vou perder 6 meses ali e vou entrar em 6 meses, né? 5, 6 meses de 1,902. Então, a certeza que nós temos é o seguinte. Que a letra B, ó, pode ter ocorrido no ano de 1901 ou 1902. Porque ele não dá a certeza pra gente quando ela começou. Mas ele crava o quê? Que ela acabou em mil dias. Então, não pode chegar a 1903. Eu não posso cravar que foi em 1902. Que ela pode ter terminado em 1901. Caso tenha começado em janeiro de 1999. Mas também ela pode ter terminado em 1902. Que ela tenha começado em setembro, outubro, novembro de 1899. Então, o certo que eu tenho é que a letra B, que pode ter ocorrido no final em 901 ou 902. Gabarito letra P de Brasil. E se você gostou, deixa o like, inscreva-se, ativa o sininho, compartilhe. Deixe o comentário. E desde já, Deus abençoe. Um beijo no coração. E até a próxima.